Oi pessoal, bom dia! A pedidos eu vim aqui fazer aquele pão de fubá com polvilho. Vou deixar aqui, vou ser bem breve, para a receita ficar bem curtinha, tá? Então vocês vão acompanhando aí o passo a passo. Vou deixar na descrição todos os ingredientes usados aqui na receita, ok? Vou usar aqui dois ovos. Vou dar uma batida nele. Não vou colocar uma pitada de sal aqui, porque não tem necessidade. Como vai levar queijo, que tem sal, vai levar requeijão também, que tem sal. Então eu não vou colocar uma pitadinha de sal, porque não tem necessidade, tá bom? Então olha, bater o ovo, nós vamos colocar agora o requeijão. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de requeijão. Pode ser o requeijão mais baratinho, ou requeijão feito em casa. Ó, duas colheres de sopa de queijo. É um pãozinho de queijo feito com fubá, tá? Aqui a gente mistura os dois ingredientes, fubá e polvilho também. Fica delicioso. Vamos dar uma nutrida aqui nesse pão. Vamos colocar aqui um pouquinho de chia. Se vocês tiverem outra sementinha em casa, pode colocar também outros grãozinhos, viu? Ó, mexi bem. Agora vou colocar duas colheres de fubá e duas de polvilho doce. Vamos mexer. A frigideira já está untada. Ó, falta colocar, tá, gente? Aqui o... O fermento. Uma colherzinha de café bem cheia de... Fermento. Mexemos. E levamos aqui para a frigideira. Essa frigideirinha aqui velha de guerra. Como eu sempre falo com vocês. E eu vou colocar... Mas é opcional, tá bom? Aí vocês põem para assar. Deixa dar uma crescida. Depois vocês colocam a banana. Tá bom? Então, vamos levar aqui ao fogo. Vou mostrar para vocês mais uma vez como eu faço. Essa chama daqui da frente é a chama menor que eu tenho. Ligo ela. Ponho a trempe e deixo ela baixinha, tá? E deixo aqui assando. Tampado, tá? Ó. Daqui a pouco está pronto. Olha, aí quando chegar assim, ó. Vocês veem que já cresceu um pouquinho? Aí vocês veem... Como eu falei, é opcional. Aí você põe... Vocês põem as bananas. Gente, isso daqui dá para muita gente comer. E sustenta aqui só. Aí você faz bonitinho. Aí você faz bonitinho. Esse aqui já saiu. E é bem madurinha, tá? Que aí fica aqui doce. O pão, ele não é doce. Não fica aquela coisa enjoativa. Deixa eu ver se eu consigo emendar aqui. Aí, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho açúcar mascavo. Eu vou dar uma salpicada aqui. Para essa banana ficar um pouquinho mais docinha. Ela faz madurinha. E também para poder ficar um acabamento bonito. Assim espero, né? Que esse acabamento fica bem bonito. E está quase na hora de virar. Vou deixar de dar só uma... Uma derretida aqui na manteiga e vou virar. Pronto, gente. Eu acho que está pronto. Dei uma sacudida aqui. Para ver se a banana não... Grudou. Grudou só um pedacinho. Somente um pedacinho, olha. Mas ficou dos deuses. Vou puxar essa bananinha para cá. Olha, viu como é que deu uma cor diferente? Por isso que eu coloquei o... A banana. Gente, eu uso muito a banana. Mas se vocês quiserem usar outra fruta. Fiquem à vontade. Como maçã. Eu vou fazer um dia 1 de maçã para vocês. E agora aqui. Eu vou tirar foto. E venho partir. Para vocês verem a textura. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like. Compartilhe com quem... Com quem vocês acham que possa gostar. E também me sigam nas minhas redes sociais. No Facebook. Na minha página. E também no Instagram. Tá bom, pessoal? Beijos e até a próxima receita. Mas eu volto aqui para partir. Olha, pessoal. Olha essa massa como que ficou. Fofinha. Como eu fiz lá no... Na live, viu? E é isso aí. E façam. Beijos. E aí E aí E aí Amém.